Oh, 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 pega a pedra de iraí Oh, 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 pega a pedra de iraí Oh, 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 pega a pedra de iraí Oh, 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 e o gigante vai cair Perda normal, de baixo da unção Perda normal, de baixo da unção Perda normal, de baixo da unção Merda no mar, passa o tal sol Vitória, vitória, vitória Vitória, vitória, vitória Vitória, vitória, vitória Vitória, vitória, vitória Uh, tem que sair Pega meu mal, faz um salto 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 Pega a perna, tira aí Pega a perna, tira aí Pega a perna, tira aí O gigante vai cair Pega a perna, tira aí 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 E o gigante vai cair Pega a perna, tira aí E o gigante vai cair